Música Sem problema não! Bom dia! Olha eu! Por que não? Tô pelada! Uai, mas eu também! Ah, me filma! Assustou, assustou com a própria cara, com o próprio rosto Nossa, agora, nossa! Olha o serviço, agora eu quero ver como vai acontecer isso Vai que eu tô filmando, velho Olha, 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 olha Meu Deus do céu, meu Deus do céu Cara, eu sou muito prendado, eu sou um cara, calem comigo Uuuuh Você tá apaixonado? Eu sei que você tá apaixonado, Gabriel Tem esse urso que sou eu mesmo, olha Eu tô com uma relação Bom dia! Eu tô com uma relação Eu tô com uma relação Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estou de volta galera, estava fazendo uma reunião aqui agora E agora estou indo para minha casa O Túlio vai recortar o cabelo, amém Senhor, em nome de Jesus Mas, você deveria tirar essa barba É o charme do céu Túlio, charme não, isso é muito feio Estou dando um trato nessa juva com o Eronzinho Eronzinho maravilhoso, manda um oi aí Olha que sexy, uma mão na porra, né bicho Eu e o Gustavo já fomos para uma reunião hoje E agora, cortando o cabelo Gente, vocês me perdoem Por favor Eron, sendo o mais sincero possível Eu fiquei uma mão na porra? Puta merda, e aí Gustavo? Você é um invejoso, olha a sua cabeça Só tem cabeça Eu ainda não estou pronto, eu ainda estou terminado aqui Calma, Gustavo, calma, Gustavo Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá brilhar Eu jurava que era Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ela brilhar Eu passei minha infância pensando nisso Demorou para chegar, hein? Para aí Você gostou do meu cabelo? Eu amei Chupa, Gustavo Está meio detento Renata, você demorou Demorou Mãe, o que é isso que você está fazendo aqui? O que é isso? Um bolinho Eu posso comer? Isso aí é bom, isso aí é... Amêndo Só queria entender um pouquinho desse ódio no coração de vocês, gente É... Eu resolvi só mudar de novo o visual Porque eu estou fazendo tatuagens E não que eu vou continuar fazendo Mas porque é para querer mudar, sabe? Estou muito na mesmice, só por isso Já me chamaram de cabeça de batata, cabeça de ovo O Carlos me chamou de ser batata do Toy Story Que a testa está gigante Mas está bom, gente Agora eu cortei e não tem mais volta O cabelo cresce depois Está bom? Obrigado E não fiquem bravos Putz, Gustavo, vem cá Você se deu bem Você perdeu o cargo Você Perdeu o cargo de maior testa do mundo Agora sou eu Sim, boa sorte para você com esse cargo Logo, logo Agora eu vou seguir a laranja Agora vamos ao que realmente importa Gente, é o seguinte O Luiz Maris, nosso amigo Ele está participando dos meus prêmios Nick Na categoria Muser Favorito Então arrasta aqui para cima E vota nele lá para ajudar bastante E até eu querer nesse prêmio, bicho Porque vai estar sensacional Eu estou bem chateado Porque eu fui fazer o ovo aqui Aí eu coloquei o primeiro ovo na frigideira Ok, tudo bem Na hora que eu fui colocar a merda do segundo Estourou uma gosma verde na minha mão Com cheiro de ovo podre De carniça Aí já deu, né? Deu vontade de vomitar Eu falei, tudo bem Vou lavar e vou colocar de novo Aí eu falei Você não vai ser mais esperto que eu não, ovo Agora eu que te pego Aí eu entrei lá no meu amigo Google Meu conselheiro E falei, como saber se um ovo está podre Aí ela falava que se o ovo, tipo, afunda Ele é fresco E se ele boia, ele é podre Eu falei, ok, vamos lá Lá vai eu, lindo e pleno Joguei o primeiro ovo no copo Afundou Eu falei, fresco Coloquei, fresco Coloquei o segundo Afundou, fresco Botei lá na frigideira Fresco Coloquei o terceiro Aquela bosta afundou Na hora que eu fui estourar Saiu uma coisa branca na minha mão Só que agora O cheiro foi dez vezes pior Parece que se fosse a cor verde O cheiro não era tanto Mas na hora que saiu a cor branca Eu quase omitei em cima da pia Google! Você mentiu pra mim, cara Agora eu tô um pouco desesperado, né? Eu falei, tô com fome Mas não quero vomitar Então eu não sei se eu vou fazer ovo ainda Acho que eu vou tentar mais uma vez Se eu postar alguma coisa aqui Se eu não postar nada aqui É porque deu certo Isso é super lindo Oi gente, tudo bem com vocês? Já estou de pé Nossa, tudo bom Estou indo a trabalhar E tô um pouco chateado Porque o Túlio fez questão De deixar o carro ligado a noite toda Agora o carro tá sem bateria Parabéns, Túlio Pô, vou fazer stories dele Parecendo um retardado É, esse aqui é muito legal Ele tá voltando pro nada agora Pegando no nada de novo Eu quero só fazer uma pergunta básica Básica, muito básica Quando você vai me levar pra viajar com você? Porque você falou que você é a minha mãe Ai, olha, eu virei mãe deles Eu vou levar você Deixa eu pensar Seu irmão falou que é pras Maldivas E você? Taiti, pode ser? Pode ser China vai ser legal China, é verdade Que sol Que sol Eu só vou um pouco de sol, não é mesmo? Ganhei vários presentinhos Estou tomando um sol Porque eu sou muito branco, né? Mas talvez eu fique vermelho E não moreno Eu vou almoçar Três horas da tarde Se eu tô com fome Só um pouco Mas tudo bem Como eu disse Só na chuva é pra se molhar Fez sentido Meio confuso, mas fez sentido Túlio Eu tô pensando em fazer outra sessão de bichectomia O que você acha? O quê? Eu tô querendo fazer outra sessão de bichectomia Você fez bichectomia? Não Eu sou toda natural, meu amor Não tem estria Meu peito é duro Graças a Deus, né? Eu tô produzindo conteúdo pra galera Nossa, belo conteúdo, mano Três horas dentro do carro E daí, mas... Nossa, nem vamos gravar agora Vou ficar filmando você jogando sim, Túlio Eu vou perder meu tempo Vendo você jogar futebol Prefiro fazer bosta nenhuma do que te ver jogar bola Sabe aquele momento que a idiotice é tão grande que não dá pra explicar? Eu fui inventar de ir pra um compromisso E eu levei o meu carregador E eu fui de Uber O que que eu fiz? Eu consegui esquecer meu carregador dentro do Uber Agora ninguém tem um carregador aqui pra me emprestar Porque o do Gustavo é horrível Não carrega nada A minha mãe levou o dela Que ela saiu Gustavo, ninguém te perguntou Dá licença Eu estou falando com os meus seguidores Eu estou falando com os meus seguidores Eu estou falando com os meus seguidores